O ato solene que homenageou voluntários que ajudam os romeiros que vão até a cidade de Aparecida aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Quatro pessoas receberam o diploma de honra ao mérito pelo trabalho prestado ao povo que caminha muitos quilômetros até chegar à Basílica. Para um dos escolhidos, receber a honraria significa ser reconhecido pelos anos de serviços prestados. E essa chegada aqui na Câmara Municipal, para nós, tem a importância da cidadania mesmo. A gente se sentir cidadãos úteis, né? E é gratificante para a gente. Independente de a gente estar aqui ou não, a gente estaria lá na dutra do mesmo jeito. Mas isso nos deixa mais motivados ainda. O evento acontece devido a um projeto de lei apresentado e aprovado no ano passado, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua. Segundo ele, celebrar o auxílio dado pelos voluntários é mostrar o quanto eles são importantes às pessoas que passam pelos pontos de apoio diariamente. Porque eles passam muita gente que vem do estado de São Paulo inteiro que passa ali. Então, isso é muito importante também para as igrejas católicas e evangélicas que ajudam a apoiar os romeiros. E saem do serviço deles para apoiar os romeiros. Isso é importantíssimo para a cidade de Jacareí, porque a cidade de Jacareí é colhedora. Colhe o povo. Ainda mais colher os romeiros que fazem a promessa para o Partido do Norte. E aí, eles indo para o Partido do Norte também, eu acho que eles rezam muito para a cidade de Jacareí, o povo ser feliz na cidade de Jacareí. Nos pontos de apoio são oferecidos aos romeiros massagem, amparo psicológico, banheiros, colchonetes para pernoitar, além de água e alimentos. No ato solene, familiares e amigos dos homenageados estiveram presentes e puderam acompanhar a entrega dos prêmios. Assim como representantes do Poder Executivo, como Patrícia Giuliani, secretária municipal de assistência social, e representou o prefeito Isaia Santana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto